O Grammy 2017 é hoje, e a TNT já está em Los Angeles conversando com as grandes personalidades do mundo da música. Eu nunca pensava que um ano depois eu ia ser nominado e performando, então eu estou muito ansioso para estar com a Alicia, porque nós somos amigos e nós já fazemos antes, então parece que é o mais orgânico do mundo para estar lá com ela. Eu estou muito ansioso para ver a chance, o rapper, eu fiz um cover com ele um pouco de meses atrás, e eu amei o seu livro, O Coloring Book, e é tão legal que ele mudou as normas de Grammys para aceitar álbums de streaming, e eu acho que ele vai dar uma ótima performance. As long as eu estou fazendo muito music, e as long as eu estou feliz com o que eu estou fazendo, é uma recompensa de que eu estou fazendo. Eu estava familiar com o seu trabalho, mas este é o primeiro tempo que eu nos encontrei e nós nos encontramos. Ele é legendado. E definitivamente levou a caminho, pavou a caminho para um monte de bom R&B soul singing, então você tem que respeitar os men.